Eu sou a Márcia, tenho 38 anos, moro aqui em Brasília, no epicentro da licitação. Que legal! Isso, eu comecei com a licitação agora no começo desse ano. Eu já estudava para concurso há muito tempo, fiquei alguns anos estudando para concurso. Aí às vezes passava no concurso, mas não era chamado, não passava dentro da lista de convocados. Então assim, isso foi muitos anos trabalhando assim. E aí eu falei assim, gente, não consigo mais. E aí veio a pandemia, falei assim, tem que dar um jeito de fazer alguma outra coisa. E aí comecei a pesquisar na internet, como tem dos vídeos no YouTube. E foi aí que eu conheci a Aviana, foi aí que eu conheci o curso. E aí comecei a fazer no ano passado. Só que assim, eu sou um pouco insegura. Então assim, eu estava vendo as aulas e assim, tem um pouco de medo. Aí comecei a trabalhar só nas cotações por enquanto. Até porque eu não tenho, até porque eu não tenho atestado de capacidade técnica para isso. Então comecei a trabalhar na área de, só com cotações. Então hoje em dia eu estou vendo de quase tudo. Eu tenho uma MEI, fiz uma MEI para trabalhar. Então hoje em dia vendo quase tudo. Eu fiz um KINAI bem variado. Então assim, vendo de tudo um pouquinho. Ontem mesmo eu fechei um pacote, fechei um contrato de casinha de animal. De transporte de cachorro, né? Então já vendi embalagem descartável também. Mas assim, por enquanto eu fiz, acho que um... Desse ano eu fiz uns 10 contratos só. Mas eu também não tenho uma dedicação aqui. O dia inteiro por conta, né? E eu trabalho também sozinha. Aí cuida de casa, esposa, filho. Então acaba que eu não tenho essa dedicação toda. Mas aí por enquanto eu tenho aí, em média, uns 10 contratos. Porque eu já fiz só com cotação eletrônica. Nossa, mas já está excelente. Excelente, Marcia. 10 contratos aí fechados. Começou esse ano. Então é um resultado excepcional, tá? Parabéns aí pelo seu empenho com esses resultados que você já conseguiu. É muito bom mesmo, tá? 10 contratos com o governo. Então você trabalha como empresária, né? Você não pretende trabalhar como consultora. É isso? Eu nunca trabalhei como consultora. Igual eu falo, eu sou um pouco insegura. Então assim, eu tenho um pouco de medo, né? De representar uma empresa. Então assim, já tentei algumas vezes, mas assim, como eu não fico nessa insegurança, então não consegui ainda. Hoje mesmo eu tenho uma de cotação que eu estava vendo, um contrato bom, que é uma manutenção de impressoras, só que precisa ter atestado técnico, de capacidade técnica, né? Ele está na cotação eletrônica, né? Certo. Só que como a minha empresa não tem um atestado, aí eu estava, já procurei hoje duas empresas para tentar. Ótimo. Então assim, aí não consegui fechar ainda. Eu acho que é um contrato bom, mas aí tem que ter um atestado de capacidade técnica que eu não tenho, né? E também lá não pode terceirizar, né? No caso, eu não posso contratar uma empresa para prestar serviço para mim. Sim. Então aí assim, né, Sara? Mas eu nunca agenciei ninguém, eu nunca trabalhei assim não, só como empresária mesmo. Não, isso é excelente. Isso daí vai ser uma decisão sua, tá, Marcia, ao longo do período aí, se você pretende também entrar como consultora, porque você já entrou nas cotações, tá? Então você vai ver que para a licitação é só mais um passo, tá? Então é normal, conforme você for avançando nos modos lá do curso, você vai ver que essa insegurança que você está sentindo, ela vai minimizar, ela vai desaparecer mesmo, tá? Porque você vai ter uma boa bagagem ali, com todas as práticas validadas. E aí se você optar por ser consultora também, no módulo 9, a gente tem todas as técnicas validadas também para você fazer essa prospecção aí com uma forma efetiva, uma forma aí que realmente funciona, né? Até você conseguir também aí os seus atestados e começar a trabalhar também com licitações na sua própria empresa, né? Nesses editais que exigem os atestados. Mas excelente, Marcia! Que bom, que bom que você já começou agora e já tem um resultado extraordinário, tá? Então parabéns aí pelo seu empenho. E assim, como eu disse, né? Eu não tenho uma dedicação assim o dia todo só por conta disso. Geralmente eu tiro aí, normalmente eu fico aí por volta, tiro o período da manhã para trabalhar na área e tiro o período da tarde para resolver as outras coisas que eu preciso. coisas de casa, né? Do dia a dia. Então assim, não trabalho muito tempo, né? Então assim, eu acho que tá razoável. Tá? Trabalhando só no período da manhã, já fechou quatro contratos aí com o governo. Tá de parabéns, Marcia! Resultado excepcional! Perfeito! Excelente! E o que eu posso te ajudar, Marcia? Você gostaria de conversar aí sobre alguns assuntos, algumas dúvidas que surgiram ao longo do seu caminho? Tá, tem algumas dúvidas, coisas básicas, mas são coisas simples que às vezes a gente fica, coisas simples que a gente fica na dúvida, né? E tem que tirar. Uma dúvida que eu tenho mesmo é sobre o atestado de capacidade técnica, que eu já vi falando que ele tem que ser registrado em cartório e tudo. Esse atestado eu sempre solicito e eles me enviam por e-mail. Aí eu tenho que pegar ele e registrar em cartório, ou eu tenho que ir no órgão pra pegar o original. Aí essa dúvida eu tenho pouco. Porque eu ainda, até que até então eu nem trabalhei ainda pra uma empresa que eu tenha que entregar o atestado, né? Eu tenho alguns aqui já desses que eu visto, mas eu ainda não trabalhei na licitação que eu preciso usá-los. — Ótimo, excelente. Então vamos lá, Márcia. O que acontece? Os documentos, tá? A forma de apresentação dos documentos das licitações, ainda na Lei 866, a gente tem lá o artigo 32 que disciplina como que o documento, e o atestado ele é um documento, como que ele deve ser apresentado numa licitação ou numa cotação que exija esse documento. Então, assim, a única forma que você não pode apresentar é uma cópia simples. Então, ou é o original, ou é o documento autenticado por qualquer fim. Um dos meios de autenticação é o encartório, tá? O segundo meio, que é muito utilizado em licitações presenciais, é aquela autenticação que a gente chama que é uma autenticação pelo servidor. Como o servidor público tem fé pública, a gente leva da licitação os dois, uma cópia simples e original, ele bate, confere, ele mesmo dá o carimbo dele e assina, chancelando que confere com o original. Então, seria uma autenticação via servidor público, né? Como a gente tá participando das cotações e dos pregões que são eletrônicos, então sobram praticamente as duas primeiras formas, ou o original ou o autenticado encartório. E aí, qual que vai ser a diferença? Com a tecnologia, a lei é de 93, né? Surgiu a certificação eletrônica, assinatura por certificado digital. Então, veja bem, se o órgão, de repente, utilizar o certificado digital pra assinar documento, eu tenho aqui meu certificado digital e eu assino meus documentos com ele. Então, por exemplo, quando alguém me manda, vamos supor que você faz um serviço pra mim e eu vou te dar um atestado, que o atestado também pode ser emitido por pessoa jurídica de direito privado. Então, eu tenho uma empresa aqui, você faz aí, você entrega pra mim um dos seus produtos e você fala, Flávia, agora você pode emitir um atestado que eu realizei esse serviço com a sua empresa? Se eu pego esse atestado e eu assino com a minha certificação digital, que é rapidinho, né? Em dois segundos eu faço. Ele é o documento original, porque o certificado digital, ele é uma assinatura eletrônica e original, tá? O problema é se eu vou lá, faço uma assinatura no documento, o documento original tá aqui e aí eu pego e digitalizo esse documento, tá? Tem até uma legislação que surgiu, agora eu não vou lembrar de cabeça o número da lei, mas depois se você quiser me mandar uma mensagem na plataforma eu te passo o número da legislação, regulamentando formas de assinatura, né? Formas de assinatura que deveriam ser aceitas pela administração, tá? Mas pra você não ter problema, pra não chegar lá na hora e alguém criar caso, né? Que você tá apresentando uma cópia simples. Então, o que eu indico pra você? Primeiro, se o órgão assinar digitalmente, certificado digital, ele é o documento original, não tem o que se falar. Aquele documento que tá eletrônico no seu computador, ele é o original. A assinatura dele é válida para fins da própria internet, tá? Agora, se ele assinou e aí depois ele foi lá e digitalizou, o que que você vai tentar fazer com o órgão? É o que eu faço. Eu falo, olha, você poderia encaminhar via correio pro meu endereço, eu pago as despesas, inclusive o correio ele trabalha com uma forma que é você paga quando chega no correio. Tem uma modalidade que a pessoa, despachando pelo correio, colocando a seu cargo, né? Custo irrisório, você vai no correio e aí você retira o seu documento e você paga lá na hora. Tem essa modalidade só pra, assim, evitar que o órgão traga algum problema. Geralmente, tá? Quando eu peço pelo correio e eles mandam, acho que uma vez na vida só que eu usei essa modalidade. do resto, eles mandaram, não me cobraram nada, né? Eu envio lá de uma cartinha ali, né? Então, por isso que, o que que é importante? É, é, você primeiro tentar pedir e falar, olha, é o seguinte, é, eu preciso de um atestado, ele precisa ser original, porque eu quero tirar algumas cópias aqui autentificadas no cartório, se não foi, se não for a assinatura por certificado digital, tá? Você poderia encaminhar também para o meu endereço, aí já manda o endereço completo, eu já mando isso no meu pedido, no meu atestado eu já mando no corpo do e-mail, ó, tá aqui o meu endereço, tá? Pode mandar na modalidade a cobrar, que eu pago aqui, eu vou no correio aqui da minha cidade, assim que chegar eu que pago a despesa, você não vai ter despesa nenhuma. Então, muitos órgãos, eles aderem a isso e eles encaminham, tem problema nenhum, tá? Ah, Flávia, já aconteceu com você, do órgão assinar, digitalizar e depois não te mandar pelo correio? Já, já aconteceu, já aconteceu. Aí, a gente tem duas alternativas, a primeira é pegar no pé, então aí eu continuava ligando, continuava mandando e-mail, dava aquela cobrança de leve, né? Com o tempo você acaba até fazendo bons relacionamentos com o pessoal do órgão e eles acabam ajudando também, eles sabem da necessidade, mas também já aconteceu comigo isso e não foi com órgão público não, viu, Márcio? Vou te falar a verdade. Geralmente, empresa privada que acontece isso, que eu vou lá, por exemplo, ministrei um treinamento, aí pedi o atestado, o cara foi lá, mandou pelo e-mail e não me respondeu mais, não quis, ele não queria mandar pelo correio, de jeito nenhum. Aí, o que eu faço, Márcia? Eu uso, tá? Até que não aconteça de alguém reclamar, eu tenho uma pasta com todos os meus atestados, inclusive eletronicamente, todos eles ali digitalizados e, assim, como são vários atestados, esse é mais um deles que eu deixo lá no meu arquivo. Por quê? Porque eu não dependo só desse atestado, né? Se de repente eu tô participando de uma listação, eu não vou só com aquele que eu tenho cópia simples, né? Eu adiciono ele como um plus ou mais, porque se não for aceito, na verdade, é um adicional, né? É um atestado adicional que eu tô utilizando pra mostrar a capacidade, mas se precisar dos originais de cópia autenticada, eu tenho aqui passando por esse processo, que é um processo na unha, tá, Márcia? É um processo na unha, porque como a gente não tem, é, a gente não tem na lei, assim, um artigo, olha, é obrigatório que ele te faça e que ele te envie pelo correio. Então, se de repente é um órgão próximo da sua casa, eu já cheguei a mandar até motoboy, quando eu era aqui em São Paulo, alguma coisa, ó, posso te mandar, não posso mandar motoboy? Você deixa pronto? Que horas que ele pode buscar? Ó, pode vir buscar às 14 horas. Aí manda o motoboy lá, já tira o original e pronto, resolve o problema. Se não, solicite pelo correio, tá? Solicite pro órgão, dá uma cobradinha, manda o e-mail, não esquecerão de mim, não, né? Eu tô precisando, que eu vou participar de uma licitação e eu preciso desse atestado. É, você vai usando da sensibilidade do servidor, também de auxiliar. Isso é complicado, porque eles enrolam muito pra poder fornecer esse atestado. Tem órgão assim que eu sofro, eu mando a mensagem, eu lido, aí fala que o fulano, fala assim, ah, o fulano do setor que tem que fazer, aí eu procuro. Não, eu vou promitenciar. Nada, nada, nada. É, mas é, isso é uma coisa, Marcia, que nem se você trabalhar com empresas privadas, eu garanto pra você que a dor de cabeça é maior ainda. Ainda com o órgão público, como eles estão acostumados com essa logística de atestado, fica até mais fácil. Agora, você tem que lembrar, porque realmente não é qualquer um que pode assinar. Às vezes a pessoa que você teve ali mais contato, ele não é, ele não pode assinar, ele tem que mandar pra autoridade competente. Então, esse trâmite de não ser imediato, isso é normal, tá? É normal. A gente não vai assim conseguir já no dia seguinte o atestado, isso não. Então, tem um trâmite aí de algumas semanas, às vezes até alguns meses, porque tem que passar pela autoridade, a autoridade tem que assinar e até ele poder te disponibilizar esse atestado. Então, é um procedimento normal, tá? É um procedimento normal. Faz um controle. Sempre quando eu termino uma licitação de serviço, eu já faço um controle pra não esquecer, deixo uma planilha ali e toda sexta-feira eu mando uma mensagem. Oi, já tá pronto o atestado? Desculpa te incomodar e mando um lembrete pro órgão. Tá. Tá bom, então. Vou fazer isso. Essa planilha que você falou é bem interessante, porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece. Aí você manda uma vez e passa 15 dias, você não manda e aí vai ficando e vai passando tempo. Exatamente. Exatamente. Isso. Aí, outra dúvida que eu tenho também, professora, é uma... O que já aconteceu comigo algumas vezes do órgão me mandar um e-mail me pedindo um orçamento de algum material, né? Pra ele montar um processo de licitação ou um processo de cotação. Aí, às vezes, eu fico em dúvida como agir nesse caso. Eu vou enviar pra ele o preço que eu trabalharia ou eu vou colocar uma margem superior ao que eu trabalharia? Certo. Excelente. Eu tenho um pouco de dúvida, porque se eu mandar, por exemplo, eu vou vender uma caneca. Suponhamos que eu vou vender ela de 5 reais. Aí, se eu mandar nesse processo, se eu colocar nesse orçamento ela 5 reais, eu não vou ter margem nenhuma pra trabalhar depois pro meu concorrente quando for numa cotação, nem quando for numa licitação. Eu fico um pouco em dúvida nessa estratégia. Perfeito. Vamos lá, então, Marcia. É importante essa pergunta, tá? Ó, eu vou te falar o que acontece na prática. 99,99% dos casos. Quando o órgão solicita... Só pro pessoal que tá acompanhando entender, a gente não tá falando aqui da proposta de lance, tá, pessoal? A pergunta da Marcia, quando o órgão vai fazer o procedimento de licitação, o processo interno, ele tem que fazer uma estimativa de preço pra saber quanto que a caneca custa no mercado. Então, ele tem alguns locais que ele busca os parâmetros desse preço, por exemplo, painel de preços, contratos similares, e a cotação com os fornecedores é uma delas, tá? Então, quando ele pega e manda um contato pra Marcia, Marcia, por favor, quanto que você cobra aqui nessa casinha de cachorro que ela fechou? Aí, esses dias, um contrato aí pra fornecer casinha de cachorro. Quanto que você cobra aí na casinha de cachorro, né? Então, 99,99% dos casos, Marcia, os fornecedores, eles mandam preço mais alto do que eles realmente cobram. Foi por isso que, em 2014, surgiu a Instrução Normativa nº 5, que hoje a gente tem também a Instrução Normativa, ela foi atualizada, né? De pesquisa de preços, a nº 73, em 2020. Por quê? Porque os órgãos de controle, eles chegaram na conclusão de que orçar preço direto com o fornecedor, e muitos órgãos só faziam isso, eles mandavam pra três fornecedores e faziam lá a pesquisa de preços deles pra chegar no valor estimado, acabava chegando em valores superfaturados, valores mais altos do que o mercado realmente pratica. Então, essas instruções, elas vieram no seguinte ponto, ó, deixa o orçamento pra fornecedor pra fazer por último, último caso. tenta priorizar o quê? Busca no painel de preços, que é um site de buscas, todas as instruções que são homologadas lá no Comprasnet, eles migram a base de dados pra esse painel de preços, busca contratos similares com outros órgãos, outras entidades públicas, busca em sites, tá? Priorize os dois primeiros e deixe fornecedor ali mais pro fim. Se eu não conseguir encontrar no painel, se eu não conseguir encontrar contratos similares, aí eu vou fazer a cotação direta com os fornecedores. Só que como essa é uma instrução obrigatória só pros órgãos da administração pública direta, federal, né, autarquias federais, fundações federais, muitos municípios ainda continuam com esse passo a passo de pedir o valor direto para os fornecedores, tá? Clávia, se eu mandar a minha proposta com um valor mais alto, né, ou vai me vincular de alguma forma essa proposta? Não, não, porque na licitação você vai poder baixar, na cotação você vai poder, na fase de lança, diminuir seu valor, tá? E um outro ponto também, Marcia, que a gente não pode esquecer, se você mandar o seu valor real, isso também não necessariamente vai te vincular a esse valor. Por quê? Porque o órgão, ele tem que fazer uma cesta de preços, então ele tem que colocar pelo menos três preços, aí ele pega esses preços e aplica um critério em cima, que a gente chama de média ou mediana, a média aritmética ou a mediana, ou seja, ele pode aplicar o menor preço, também pode, mas geralmente a gente usa a média ou a mediana, então o valor estimado dele não necessariamente vai ser os cinco reais que você mandou, que você mandou cinco, outro mandou seis, outro mandou sete. Ele vai somar tudo, vai dividir por três e vai chegar em outro valor, esse vai ser o valor estimado dele, tá? Na maior parte dos casos. E se for, se ele quiser adotar o menor valor, também pode, inclusive na instrução, alguns órgãos adotam o menor valor como parâmetro de referência, então quer dizer que cinco reais seria o máximo que ele pagaria a unidade daquela caneca, né? Então eu não vejo como isso possa inviabilizar a questão da etapa de lances, tá? Eu vou ser sincera com você, quando o órgão me pede pesquisa de preços nessa etapa interna, eu sempre mando o meu valor real, porque é o valor que eu realmente vou praticar se eu for participar da licitação, se eu for participar da cotação dele, ou se eu for contratado amanhã. Agora, a maioria dos fornecedores não fazem isso, eles já mandam preços inflados. Então, falando a verdade aqui para você, o que acontece na prática, tá bom, Márcia? Já aconteceu, tá? E aí a gente pode pensar, pensando um pouquinho mais lá na frente, do órgão ter mudado, ele me pediu uma pesquisa para determinado produto, quando chegou na licitação, ele tinha mudado os parâmetros daquele produto, aí o valor ficou mais alto. Então eu apresentei um produto, nesse orçamento, um valor menor, e quando eu fui participar da licitação, eu fui com o meu valor maior, sem problema nenhum, participei da licitação, tá? Então, essas possibilidades podem acontecer, assim, não inviabiliza de você, de repente, mandar um valor um pouco maior, pensando até nos custos que você vai ter para participar dessa cotação, para participar da licitação, ainda mais se for licitação presencial, que você tenha os translados. Isso não vai te denegrir, isso não vai te fazer mal, desde que a gente tenha uma coerência, né? Se eu pratico R$5,00, eu não vou mandar R$15,00, porque aí parece que não cheira alguma coisa bem, né? A gente ter uma coerência, exatamente, até de ter um bom relacionamento com órgãos, senão o órgão vai falar, poxa, mas ela vende por R$5,00, agora me mandou por R$20,00? Essa Marcia aí está fazendo alguma coisa errada, né? Então, para não ter coerência. No entanto, esse mês passado, agora aconteceu, que foi até algum autor do Exército, aqui de Brasília mesmo, me enviou um pedido de orçamento de algum aparelho de academia. E aí, eu, assim, fui, acho que meio inocente, mantei no meu limite. Porque eu tento trabalhar, quando eu coloco assim, eu tento colocar uma margem, por enquanto assim, eu coloco uma margem de 20% a 30%. Certo. Que eu tento trabalhar, né? E aí, eu coloquei na minha margem, coloquei 25%. Aí, quando ele veio para a cotação, aí eu não consegui cumprir o preço, o pessoal colocou. E assim, na cotação, eles colocaram exatamente o meu valor. Eles pegaram o menor preço. Eles pegaram o menor preço. Exatamente o meu valor. Perfeito. Então, assim, aí eles colocaram, só que eu não consegui ganhar. No entanto, um dos aparelhos, eles colocaram com o valor errado. Tipo assim, o aparelho custava... Eu acho que o aparelho custava 2 mil reais, eles colocaram ele com o valor de referência de 5 mil. Que era o valor de referência do outro aparelho. E o outro que custava 5 mil, eles colocaram o valor de referência de 2 mil. Eles inverteram. Eles inverteram o valor. E aí, depois, eles até tiveram que fazer, lançar de novo. Vai ter que fazer de novo. Aí, quando lançou de novo, isso. Eles até fizeram. Aí, lançou de novo. Aí, esse eu consegui ganhar. Só de um aparelho. Aí, eram 4 aparelhos, eu consegui ganhar só de um. Sabe? Então, foi, aconteceu isso. Aí, outro dia, teve um outro também. Esse aí, eu já fui mais um pouco mais esperta, assim. Mas, eu coloquei um pouquinho a mais da minha margem. Tipo, eu trabalho com essa margem de 20 a 30. Eu coloquei um pouquinho a mais da minha margem. Tem uma margem de 40. Até porque demora. E era embalagem descartável. E a embalagem descartável está aumentando muito o preço. Coisas que a gente comprava com preço mês passado, agora você compra com preço maior. E isso tem que considerar. E esse daí, no caso, seria um pregão. Porque aí, já são 40 mil unidades. Então, ou seja, seria muita coisa. E aí, eu coloquei um valor a mais. Porque uma que ia demorar o processo do pregão para sair, nada, nada ia demorar aí uns, dois meses. E se, por acaso, ele aumentasse o preço, né? Aí, eu posso tentar conseguir ganhar esse tempo. Não, mas isso que você fez é o correto. É o correto, tá? Assim, colocar uma margem a mais é sempre melhor você pecar em colocar mais. Porque você vai ter uma etapa de lance. Seja na cotação, seja no pregão. Então, não há nada de errado com isso. Agora, considerar um produto que já vem aumentando os valores. Por exemplo, carne, né? Já vem aumentando os valores. Você tem que fazer exatamente isso. Você já está considerando. Deixa eu ver aqui os últimos seis meses. Poxa, nos últimos três meses, olha só o aumento que teve aqui. Ração. Não sei se você vende ração para animal. Teve um aumento absurdo, assim, dos últimos períodos. Então, eu tenho que considerar exatamente esse percentual que vem aumentando. E considerar que eu tenho que manter a minha proposta, né? Pelo menos ali pelo prazo do edital, que pode ser 60 dias, 90 dias. Dependendo se for um pregão, ele pode estabelecer um prazo maior de 60 dias. Então, você já tem que considerar isso daí também. E já colocar a margem. Então, você não fez nada de errado. Está certíssima a sua conduta. Produto de área de saúde mesmo. Por exemplo, uma caixa de luvas. Aquela luva normal, né? De hospitalar. Sim, sim. Porque a gente comprava ela, antes da pandemia, você comprava ela a 30 reais. Hoje em dia, você compra ela com 90. Não, esses insumos aí não tem nem o que se falar, né? Álcool gel, luva, teve um aumento absurdo. E a gente tem que andar de acordo com a linha. Tanto é que contratos que já estavam em execução, eles precisam ter um requilíbrio econômico-financeiro. A gente tem que pedir o requilíbrio para fazer a revisão dos preços que estão lá naquele contrato. Então, tudo isso a gente tem como comprovar. E aí, no momento que você vai participar da licitação, você já tem que usar os valores e considerar esse aumento. De repente, pega os últimos seis meses o aumento percentual, mais ou menos, e já considerar tudo isso embutido no seu preço. Tá, tá bom. Outra dúvida também, uma colega até colocou aqui, né? Se isso pode impugnar o edital da cotação eletrônica, por exemplo. Isso pode acontecer? Não. Quando o valor de referência é muito ou não? Não, edital, cotação eletrônica não tem edital, tá? Se for um pregão e o valor tiver... É que agora tem um anexo lá, né? É, mas vamos ver. Mas não necessariamente o valor estimado vai vir, tá? Não necessariamente o valor estimado vai vir. Assim como o pregão. O pregão não necessariamente o valor estimado vai constar. Então, se o valor estimado constar e for um pregão, a gente impugna, sim, por estar utilizando preços defasados. Se o valor for sigiloso, eu entrei para a licitação, fiquei sabendo o valor só depois da etapa competitiva, a gente pode utilizar o recurso, porque em tese vai ser fracassado, né? Ninguém vai conseguir fazer aquele preço, eles vão ter que repetir alterando a pesquisa, refazendo a pesquisa, vão ter que repetir tudo de novo, não tem jeito. Agora, como a cotação, a dispensa não tem edital, a gente não fala em impugnação. Mas a gente utiliza o e-mail como se uma impugnação fosse. Então, se tiver o valor estimado, se ele estiver com o celular e você verificar que é um valor defasado, sim, você pode entrar em contato com o órgão, sempre vai ter um e-mail de contato, um telefone de contato. Como se fosse uma impugnação, você não vai ter esse nome porque não tem essa peça. Mas no e-mail a gente utiliza. Inclusive, Márcia, não sei se você chegou a ver, a gente tem um curso bônus lá no nosso formação de analista que chama Lucro Rápido com Cotação Eletrônica. Lá, eu dou todas as dicas para a cotação eletrônica, inclusive para a gente utilizar o e-mail. Então, o e-mail a gente utiliza como se fosse uma impugnação mesmo. Porque, inclusive, todos eles lá entram em contato com o e-mail, né? Alguns, às vezes, colocam o telefone, mas hoje em dia, com o home office, os telefones de lá, geralmente, eles não conseguem falar. Porque está todo mundo trabalhando em casa, né? É, mas faz por e-mail. Pois é. Aí, outra dúvida também, professora, agora com a nova cotação, muita coisinha mudou, muito detalhezinho, né? Na hora dos lances, que está aberto lá para lance, sempre vai aparecer aquela opção lá que ele vai estar abaixo do valor de referência? Porque quando a gente está na etapa de lances, aparecia lá quando o valor está abaixo do valor de referência, Porque ele ficava pretinho, né? Certo. Quando estava abaixo do valor de referência, ele fica vermelhinho. Ele vai continuar dessa forma? Olha, eu não cheguei a participar ainda, Márcia, dando um valor abaixo do de referência. Vou ser sincera com você, para ver se vai aparecer algum alerta, tá? O que eu já posso te falar, que eu já participei, que eu já vi as novas funcionalidades, é o seguinte. No momento que você vai cadastrar a sua proposta, se estiver acima do valor de referência, Ele vai te jogar um alerta, acima. Ó, o seu valor está acima do valor de referência, ele vai te jogar um alerta, acima, tá? Abaixo não, porque normalmente o órgão pode contratar com o valor abaixo do de referência. O que acontece, sim, e é isso, eu também fiz o teste e vi que isso continua igual. Por exemplo, eu vou lá e dou um lance inicial de 50 mil reais. Cadastro minha proposta com 50 mil reais. Quando chega na etapa de lances, eu pego e dou um lance de 25 mil reais. O sistema vai mandar um alerta assim, opa, você tem certeza que você vai dar esse lance Que está praticamente 50% do seu valor original? Para ter certeza que você não está cometendo um erro ali de digitação, Porque você não tem aonde apagar aquele lance, né? Então, as duas mensagens que vão aparecer, se você mandar o primeiro cadastramento de proposta Com valor acima do referência, ele vai te dar um alerta, mas ele não vai impedir você de mandar. Se você clicar em ok, não, tenho certeza, você vai, manda e depois na etapa de lances você consegue diminuir esse valor, tá? Mas o único alerta que eu tive agora, que eu consegui verificar, é se você dá um valor assim, muito abaixo do que o valor que você acabou de mandar. Se ele te mandou um alerta, tem certeza, tá? E 50% abaixo do valor que você cadastrou, mas referente ao seu valor, não ao valor do órgão, tá? O primeiro alerta, só que eu vi essa funcionalidade vinculando ao valor estimado do órgão. Mas uma outra coisa também, Márcio, que a gente tem que ver, como a dispensa tem uma instrução normativa, número 67, né? Que disciplina o uso da matéria, ela trouxe uma novidade. A novidade, veja só, isso é novidade mesmo. É que o órgão, ele pode fazer a pesquisa de preços com o comitante com a dispensa. Então, como a dispensa, ela não é uma licitação, na verdade, a dispensa a gente pode comparar até mais a uma forma da gente conseguir coletar aquelas propostas. Claro que vai ter um ganhador, mas o órgão, ele tem hoje a possibilidade de fazer a pesquisa de preços com o comitante com a dispensa eletrônica. Então, ele não necessariamente, mas ele precisa fazer uma pesquisa, fazer o processo, depois colocar no portal, depois virar, que nem é na cotação. Na cotação, a gente segue lá o passo a passo. Na dispensa, isso mudou. E aí, Márcio, o que vai acontecer? Às vezes, quando você for participar de uma dispensa, você vai entrar lá e vai estar assim, ó, o valor estimado zero. No Portal Nacional de Contratações Públicas, você já vai ver lá, o valor estimado zero. E, às vezes, a pessoa se assusta, como assim zero? Ele não vai me pagar nada? Não. É que ele vai fazer a pesquisa junto com o comitante com esse procedimento de dispensa. Então, a gente nem tem ainda um valor estimado para ser incluído lá. Isso é uma novidade. No entanto, quando a gente entra agora, alguns órgãos não aparecem tipo aquele, porque geralmente aparecia, o menor valor que já tinha sido enviado, né? O menor lance. E agora não aparece. Aparece na etapa de lances. A partir do momento que for aberta a etapa de lances. Desculpa, lances não. Você cadastrou a proposta. É, é lances. Você cadastrou a proposta, aí você tem aqueles três dias úteis, que vai ficar só o cadastro da proposta, você só vai ver a sua. Você não vai ver de ninguém. É só a sua. Mas só que tem alguns, professora, que eu não sei se a senhora já observou. Eu vejo que eu mexo mais só com a cotação, né? Mas tem alguns que eles já abrem a proposta e o lance no mesmo dia, no mesmo prazo. Eles não colocam, tipo assim, não está diferente. Na cotação. A proposta e outro horário para o lance. Tem alguns que eles já abrem no mesmo, no mesmo, coloca o mesmo prazo para a proposta e para o lance. Porque o certo, parece que quando está aberto só para o lance, você não pode mais colocar a proposta, né? Você só pode mudar o seu lance. Não dispensa. Não, não. Então, é diferente. Isso que você acabou de falar é na cotação. Então, a cotação... É que fica tudo junto agora, né? Vai ficar tudo junto, exatamente. O que você tem que fazer? Quando você for participar, Márcia, em cima no cabeçalho vai estar escrito assim, ó. Cotação. Se for cotação, é exatamente isso que você está acostumada. Que já começa junto. Cotação, cadastrou, já está na etapa de lance. Agora, quando tiver assim, ó, dispensa eletrônica, aí não é mais esse procedimento. A gente tem os três dias úteis só para cadastro de proposta e o dia que começa o lance, às oito horas da manhã, em ponto. Quando começar o lance... Eu não tinha me acertado nesse detalhe. É que vai ficar tudo junto no mesmo lugar. Então, você tem que ver pelo título. Quando começar a etapa de lance agora na dispensa, você vai ter acesso ao menor valor e ao seu menor lance. Que nem acontece no pregão. Isso. Ah, sim. Não, então tá. Então tá. Outra dúvida, professora. Eu já até tentei no pregão, eu já tentei duas vezes. Mas eu não consegui por causa de preço. Como eu não trabalho com produto exclusivo, então assim, eu não consegui ainda preço muito bom. Então, assim, eu não consegui ganhar por causa que eu não tinha preço para fornecer. Aí, uma dúvida que eu tenho é que no pregão eles mandam o modelo da proposta, que você tem que enviar e tudo. Eu, obrigatoriamente, eu tenho que usar aquele modelo de proposta deles ou eu posso usar o modelo de proposta, por exemplo, da minha empresa, que eu já uso normalmente? Perfeito. Olha, Marcia, eu vou ser bem sincera com você, tá? Eu sempre recomendo que você utilize os anexos daquela licitação da forma que tá no edital. Por que eu tô te falando isso? Não tem, se você for ver assim, não tem sentido você não poder utilizar a proposta que você já usa. Só que é o seguinte, a proposta, ela vem com alguns detalhes. Então, o órgão, quando ele coloca ali o anexo, é porque ele quer que seja feito daquela forma com aquele detalhamento. De repente, você pega uma outra proposta que você tá acostumada e que não vem com aquele detalhamento que tá no anexo do edital e você pega um pregoeiro que tem excesso de formalismo e você vai ter problema ali com ele de desclassificação, vai ter que entrar com recurso. Então, eu sempre recomendo, utilize o anexo que tá no edital. E eu falo isso, eu não sei se, acho que você não, acho que é o módulo 4, tá? Que tem a parte de documentos, né? Só pra você ter uma ideia, a procuração, que é uma coisa simples. Procuração é uma coisa simples, você podia ter uma procuração e usar essa procuração. Então, não. Eu falo na aula, gente, utiliza o modelo que tá no edital. Por quê? Às vezes você tem uma procuração que um órgão entende que não precisa colocar poderes específicos, que é por expresso, assim, ó, poder de negociar, de assinar documento, tá, tá, tá. Não, ele entende que uma documentação genérica já seria viável e outros não. E tem doutrina pra tudo, mas tem inclusive doutrina falando, ó, se não tiver por expresso, realmente não pode aceitar. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso do que a gente ter um problema ali na hora. Então, você tem aí a sua proposta, tudo bem. Só que adapte exatamente ao modelo que o órgão tá falando. Você vai colocar o Tinder da sua empresa, vai colocar a sua assinatura, mas eu sempre aconselho a usar os anexos do edital da forma que tiver no edital. Tá. Tá bom, então. Outra dúvida também, eu acho que eu coloquei isso aqui, foi depois. Isso que eu faço, que hoje em dia eu vendo de tudo, né, de uma caneca à ração de animal, né? Animal, uhum. É um bom negócio ou é melhor você pegar exclusivo de um lixo, por exemplo, vamos na caneca, né? Eu vendo só caneca, porque aí eu vou conseguir comprar em maior quantidade, eu vou ter o maior preço, o menor preço, né? Perfeito. Eu penso que às vezes, pra início, né, trabalhar com tudo, mas também eu não consigo preço bom. Então, vamos lá, Márcia. Se você me falar, Flávia, eu vou atuar como empresária e como consultora. Como consultora, eu vou ser taxativa em falar pra você, não fica se apegando a um nicho só. Pode trabalhar em todos os nichos, que é o que eu faço. Tem cliente de todo tipo de setor, de ramo que você pode imaginar, tá? Como consultor. Agora, como empresário, Márcia, eu confesso que eu também sou empresária, né? Eu confesso que eu tenho um entendimento um pouquinho diferente. Primeiro, quem tá ouvindo aqui a live, só pra me entender errado. Não tem nada de errado pro empresário, que nem a Márcia, vender de A a Z. Não tem nada de errado com isso. Isso é totalmente permitido. A partir do momento que ela abre uma empresa, ela coloca lá no ato constitutivo dela, ou no CCMEI, se for uma MEI, ela coloca lá tudo o que ela vai fazer. Todos os objetos que ela vai executar. Então, não tem nada de errado eu vender ração, vender casinha, vender ventilador, porque se contemplar, né? O meu ato constitutivo contempla todos esses objetos. Agora, o empresário, né? É exatamente o que você acabou de falar, né? O empresário, ele foca muito... Além da licitação, além da participação da licitação, você também tem que focar na logística de entrega. Então, quando eu sou consultora, eu não preciso me importar com a logística de entrega. Eu só me importo com a licitação. Depois, quem vai entregar o produto lá é o meu cliente. Agora, como empresária, a gente tem toda a logística do negócio, né? A gente tem a questão de contatar bons fornecedores, de fazer boas parcerias com seus fornecedores. E, realmente, quanto maior o leque, né? É até aquele jargão que a gente utilizava lá na faculdade de Direito, né? Que o advogado de todas as causas não era o advogado de coisa nenhuma. Aquele advogado que queria trabalhar no trabalhista, no civil, no penal, no administrativo. Então, eu acho que, como empresário, seria interessante você não deixar o leque tão aberto exatamente para você conseguir estabelecer essas parcerias. Então, como empresária, eu tenho um lixo bem, bem afunilado mesmo, né? Porque eu quero me especializar nisso daqui, né? Eu vou começar a vender só ar-condicionado. Então, eu vou ser a mulher do ar-condicionado. Vou ter bons fornecedores, vou focar em ar-condicionado, vou entender tudo de ar-condicionado como empresária, né? Então, eu acho que isso é interessante. Agora, no começo, como você falou, você está no começo, está pegando a prática. Aí, conforme você vai adentrando na parte de licitação, porque você vai buscar os atestados, como você mesmo falou, né? Então, talvez você sinta que o seu tempo vai ser melhor aproveitado se você fechar um pouquinho os seus segmentos como empresária. Mas amanhã, Márcia, se você quiser trabalhar como consultora, aí essa regra você pode esquecer. Como consultora, você pode pegar todos os lixos que aparecerem para você. Todos os segmentos. Tá. É porque acaba quando, igual eu trabalho com muita coisa, a gente perde muito tempo fazendo pesquisa. Isso. Igual, às vezes, eu fico ali em alguma cotação, alguma coisa. Às vezes, eu fico ali duas horas, três horas, tentando fechar um produto, mas em conta, olha aqui em Brasília, olha embora de Brasília, tentando achar um produto de um preço bom. E como você está sozinha, aí você tem que considerar, Márcia, é o seu tempo, tá? O seu tempo, realmente, se você for chutar para todo lado, você talvez não vá conseguir bons fornecedores, não vai conseguir bons contatos, estreitar essas parcerias, de repente. Então, talvez seja interessante como empresária você selecionar uma quantidade um pouco menor de nichos para conseguir ter esses contatos também. Tá. Ok. E esses sites pagos, professora, que tem aí de tanto da licitação, né? Igual tem o do Banco do Brasil, tem aquele outro também, acho que, Compras Públicas, né? Que é o portal de compras, né? Sim, sim. Portal de compras. E, assim, eu vejo lá... Tem hora que eu penso que, às vezes, seja bom porque ele vai afunilar mais a quantidade de participantes, né? Por ser pago. Esses portais privados, tá? Não, não... Eles são ótimos? Ótimos. Não tem problema nenhum em você participar. A única coisa é que, assim, ele tem um custo que eu considero um custo bem irrisório. Hoje, se você for ver lá o Listações E do Banco do Brasil, você paga uma mixaria para usar 12 meses, sabe? 12 meses você paga uma mixaria. A primeira licitação que você ganhar já entrou nesse valor. Mas... Não vejo nenhum problema em você participar das licitações também nesses portais. Mas, Márcia, é importante você fazer, de repente, um test drive antes. Dá uma olhadinha se tem ali os objetos que você costuma comercializar. Se tem oportunidades. Por quê? Como o Comprasnet, ele é o portal do governo federal, órgão federal, obrigatoriamente, tem que usar o Comprasnet. Mas, diferentemente do que algumas pessoas pensam, tem gente que pensa que só o governo federal usa o Comprasnet. Não é verdade. Porque, como o Comprasnet, ele é de graça, né? Então, muitos municípios e estados de todo o Brasil utilizam também o Comprasnet. Mas, principalmente município, principalmente município, eles podem, de repente, optar por um... Ah, eu vou utilizar o portal de compras. Vou utilizar o Banco do Brasil. Então, num segundo passo, eu acho muito importante você participar. Tanto que lá no curso, eu dou também o passo a passo do Banco do Brasil, porque tem muita oportunidade lá do Banco do Brasil. E, realmente, o custo vale muito a pena. Então, acho que você pode dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha nos editais, que, geralmente, a consulta digital não precisa pagar nada. É tudo gratuito. Você consegue baixar, dar uma olhadinha nas oportunidades, tá? E vale a pena, sim, tá? Se tiver bastante licitações dos segmentos que você costuma participar também nesses portais, não vejo nada de errado. Pelo contrário, né? É só bom ir, assim, um pouquinho por vez, né? Não precisa fazer o cadastro em todos os portais que a gente tem centenas de portais aí e, de repente, não tem as oportunidades que você vai participar. Então, começa com o Banco do Brasil, que é um portal muito, muito bom, seguro, né? Com várias oportunidades. Muitos órgãos utilizam, que já é um portal bem antigo também. Então, tem órgãos vinculados lá desde o começo, né? Desde que surgiu o sistema. E depois você pode também participar dessas outras licitações nesses outros portais. Tá. E esses aí de... Eu tava vendo uma live que a senhora falou a respeito do... Parece que agora, com a nova lei, eu não sei se agora, na nova cotação, é a respeito do robô. Né? Esses sites aí que a gente paga pra ter o robô de ficar lá do lance. E tem um site também, eu conheço um, mas eu não sei se tem mais, que ele, tipo, faz um filtro enorme, o nome da licitação, né? Sim, sim. Você coloca lá, se você quer uma licitação, se você quer uma cotação eletrônica, por exemplo, que tá quase ficando deserta, só você colocar lá que ele vai te dar tudo. Ele filtra tudo, né? Sim, sim. Mas só que a mensalidade também é um pouco alta. É, por isso que... Agora, esse robô... É, vamos lá. O robô, como é que vai funcionar? Márcia, o robô, ele foi previsto também na instrução normativa número 67 da dispensa eletrônica. Então, existe hoje? Não. Porque o governo federal, ele tá por aqui, né? Primeiro, quer fazer todos os regulamentos que eles estão fazendo lá, desenhando, na nova lei de licitações. E essa é a entrega de todos os sistemas que eles estão fazendo. PNCP, sistema de dispensa eletrônica. Então, o que que eles já combinaram? Que eles vão fazer algumas entregas. A primeira versão da dispensa eletrônica já tá no ar e já tá funcionando. Essa primeira versão, não quem roubou. A pretensão é que o robô, ele venha a partir do ano que vem, em meados de fevereiro, se der tudo certo, nada que, de repente, possa atrasar essa data, né? Então, a gente vai ter que ver como que vai funcionar na prática. Mas o que foi prometido lá pelo pessoal do Comprasnet lá, é que eles iriam disponibilizar, de acordo com a instrução número 67, você vai lá e você cadastra cadastra qual que é o mínimo que você quer chegar. Então, eu tô vendendo a caneta por 5 reais, é o mínimo que eu vou chegar. Mas eu vou cadastrar minha proposta em 10 reais e no robô eu vou por 5. E vou colocar intervalo entre lances. E aí ele mesmo vai dando os lances até chegar, se precisar. Se não precisar chegar no 5, que você tá sem concorrente, e fechar no 7, ele vai fechar no 7. Então, isso que foi a promessa. Só que a gente vai ter que ver na prática realmente como é que vai funcionar, né? E quando isso vai funcionar. Então, pra esse ano, com certeza não. Pra esse ano, não vai ter essa possibilidade, né? Agora, avisos de edital. Flávio, você acha bacana fechar com empresas que fornecem avisos de edital? Eu falo, então, lá dentro do nosso treinamento, inclusive, o seguinte. Primeiro passo, pra quem tá começando, eu não acho viável você ter uma mensalidade, porque são mensalidades muito altas, né? Geralmente. Não acho necessário, tá? Tem aluna minha, tem várias alunas, não é só uma, que elas são analistas master de licitações, faturando acima de 10 mil reais por mês. Já passaram dos 10 mil reais faz tempo. E elas não têm assinatura com nenhuma dessas empresas que fazem aviso. Elas fazem a seleção no portal, né? Exatamente como a gente faz lá no curso no Comprasnet. Elas fazem a seleção e não sentiram necessidade. Então, é assim. Ah, Flávio, eu vou ter... Tô com 20 empresas aqui, né? Será que seria interessante eu fechar com alguma empresa que me manda o aviso? Então, isso vai conforme o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sempre falo, se quiser fechar, faz primeiro um test drive. A gente tem várias empresas no mercado que mandam esses avisos, tá? Faz um test drive. Todo mundo tem test drive lá 7, 14, 30 dias. E aí você... Depois você vê qual que você gostou mais. Mas no momento que você está começando, Marcia, eu acho que não há necessidade de agora. Veja, você está trabalhando só em determinado período do dia, né? Está tirando ali um tempinho pela manhã. Já ganhou 10 contratos. Quer dizer, você está conseguindo selecionar excelentes oportunidades. Então, eu acho que depois que você chegar no momento que você fala, agora eu quero focar 100% só na participação da licitação. Vou pegar também clientes de consultoria. Vou focar só na participação de licitação e não vou mais perder tempo buscando edital. Aí, tudo bem. Eu acho muito válido você fazer um test drive e fechar com essas empresas que mandam esses avisos, tá? E para mim, Marcia, desculpe aí quem está ouvindo, mas para mim, a nova lei de licitações, ela vem com um ponto muito positivo em relação a isso, porque o Portal Nacional de Contratações Públicas vai ser o Google das Oportunidades. Eu entrei hoje mesmo e vi que a pesquisa lá ela é muito rica, né? Você pode filtrar de várias formas, né? E tem muito mais. E tem muito mais. Veja só, Marcia, todas as licitações e as contratações diretas, as contratações do Brasil, todas, que forem feitas com base na nova lei, todas vão consultar no PNCP. Vai ser o seu local de busca e grátis, né? Então, isso daí, para mim, acho que veio ajudar bastante, né? Tanto o empresário quanto o consultor. A gente vai ter um site, né? Que todas as oportunidades vão estar lá e vai estar no edital inteirinho. Não é só o aviso da licitação, você vai ter aquele resumo, né? Para você ver se te interessa. Interessou, você entrou, vai estar o edital inteirinho ali na sua mão. Então, aí já vai... É, está muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Então, todas, governo federal, governo estadual, governo municipal. Então, o PNCP, com certeza, vai ser o site daqui para frente mais visitado. Mas a gente não pode esquecer, principalmente o pessoal que está ouvindo aí, que a gente ainda tem a lei 866, a lei 2520, todas elas funcionando até 1º de abril de 2023. E aí cai, exatamente, na nossa conversa dos avisos do edital. Então, assim, Marcia, eu acho que nesse momento, talvez, não haja necessidade de você fazer isso agora, se ainda está nas cotações. Começa a participar, vai para a licitação, vai prospectando essas oportunidades. Aí, se amanhã você sentir essa necessidade, faz o test drive, porque aí te economiza tempo na busca dos digitais. Isso eu acho interessante. Tá. Tá bom. Agora, então, uma última dúvida, professor. É o certificado digital. Eu tenho o meu certificado digital, vem-se agora sexta-feira, que eu fiz de uma empresa X. Tá. Eu posso mudar o meu certificado, mudar a empresa, mudar de empresa do certificado digital? E aí, agora... Eu quero... Conseguiu uma ligação? Conseguiu ouvir? Você quer mudar a empresa, o CNPJ do certificado digital? Não, eu quero mudar a empresa que me forneceu o certificado digital. Ah, é só você tirar o novo certificado digital com essa nova empresa. Ah, sim. É porque aí eu... Essa empresa que eu contratei depois para me fornecer a nota fiscal, ela também trabalha com o certificado digital. Então, assim, para facilitar, para ficar só uma empresa, aí eu tenho que mudar. Ele pensa, acho que é sexta-feira agora e eu estava um pouco em dúvida se eu pudesse fazer essa mudança. Você não precisa nem esperar vencer. Vamos supor, eu tenho aqui a... Eu tenho a CertiSign que tira os meus certificados. Aí amanhã eu faço um contato lá, não sei se é... Com outra empresa que faz certificado digital. Não tem problema, eu posso tirar um outro certificado digital. Eu mesmo tenho dois certificados digitais ao mesmo tempo no meu nome, porque um, eu comprei o token e o outro, eu coloquei em nuvem que eu às vezes preciso mandar para alguém alguma coisa, eu já deixo uma ali em nuvem que eu enviar. Então, tenho dois contratos digitais no meu nome ao mesmo tempo. Na minha empresa, tem um que está vigente que só vai vencer daqui a um mês e eu já tirei o outro agora. Então, não tem problema nenhum. Você já pode tirar amanhã mesmo, você já pode combinar e tirar um novo certificado digital. Não vai, não tem problema bater um com o outro, não. Tá. E o certificado digital é a mesma coisa que a assinatura digital? É uma das funções, porque o certificado digital ele é a sua identidade digital. Então, além de você utilizar ele para, por exemplo, quando a gente vai fazer o acesso lá no TAF, sendo uma grande empresa, ele bate assim, como se fosse a sua identidade, ele bate e fala, opa, tá certo, essa daqui é a empresa da Márcia, essa daqui é a Márcia, ela que está aqui. Por isso que ele é todo armazenado, tem todo o processo da gente fazer a configuração da máquina que vai receber ele, né? E você também pode usar ele para assinar documento. Você baixa o Adobe, Adobe DC, se eu não me engano, o DC. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui no meu computador. Isso, é Adobe Acrobat Reader DC, desde dado, seja de casa. Essa versão do Adobe, que é gratuita, quando você entrar nela, você vai lá em ferramentas, certificado digital, ferramentas, certificado, pronto, ele já vai puxar os certificados que você tem, peraí, não é certificado não, é ferramentas, deixa eu ver aqui. Ferramentas, é, é certificado. Aí você vai, vai estar assim, assinar digitalmente, aí você vai selecionar, ele vai, ele vai fazer uma assinatura, vem seu nome, vem o CPF, vem o dia, o horário, a data que foi assinada, e aquilo lá é a sua assinatura, é como se você estivesse pegando um documento aqui, assinando aqui, e é o original, tá? Ele vale como se for original. Eu sempre, eu sempre fico assinando aqui, aí digitaliza, para poder enviar. Não, 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 manda a bala, você fica digital, em dois segundos, dois segundos, às vezes chega com um trato aqui de 50 páginas, ah, tem que rubricar todas as folhas, tudo, um minuto já, a gente já terminou de selecionar, já assinou tudo, rapidinho. Bom saber, olha aí, uma coisa tão simples e eu não sabia. Ah, mas que legal, tá me ouvindo, Márcia? Ah, voltou, tinha travado, agora voltou. Ah, tá. Então, Márcia, olha só, Márcia, foi muito produtiva a minha entonha de hoje, tá? As perguntas muito pertinentes, tenho certeza que todo mundo que acompanhou e quem vai acompanhar depois, aí vai auxiliar muito, né, essas dúvidas que você trouxe aí, então, obrigada aí pela sua contribuição, foi um prazer enorme conversar com você e... Prazer foi meu. tava aqui morrendo de medo. Não, imagina. Então, tá bom. Tá bom, professora, muito obrigada, viu? Imagina, Márcia, eu que agradeço, manda notícias lá no portal, tá? Vá me falando aí das suas conquistas lá pra gente comemorar juntas, tá? Tá bom, tá ok. Se você participar das licitações, também avisa. Tá ok, obrigada. Obrigada, Márcia, até mais, boa noite, pessoal, até a nossa próxima mentoria, então. Tchau, tchau.